Hi lovers! Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com a Beca, ela aceitou participar do meu canal aqui e a gente vai fazer um desafio hoje, uma tag, né? Bom, leitura labial. Eu, porque eles não mexam na boca, né? Eu, eu, aprendi, você, eu aprendi, eu aprendi, eu aprendi, você ama, eu aprendi, eu aprendi, a tocar, ukulele, Não terminou com, 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 a, eu aprendi a tocar ukulele, eu aprendi a tocar ukulele, com, com, a, a, Beca, era a Beca, mas agora era muito alto? Não, tá, vai, agora sua vez, depois a gente intercala. Nossa, muito alto! Oficina! Você Quê? Você tá muito linda Eu sou muito linda Você tá muito linda Você Você tá muito linda Eu sou muito linda Sim Você está muito linda Você está muito linda Ela está chorando Você está muito linda Você está muito linda Setembro Não Você está muito linda Está muito linda Eu sou muito linda Isso Ai Jesus Cristo Que vontade de rir Eu Eu não vou falar direto Eu queria estar Eu quero casar Eu quero estar Eu quero casar Eu quero ir Eu quero rir Eu quero ir Eu quero ir Para Paris Para Paris? É Nossa Vai de novo Vai outra Tá Espera Aquela parede Aquela parede Ave Maria Não Aquela parede Aquela parede Azul Azul Aquela parede azul Você fala coisa muito fácil Fala outra Pois é O rato roeu Quando eu O rato roeu Quatro eu O rato roeu Quando eu O rato roeu Quadro eu O rato roeu Quadrado? O rato roeu O rato roeu O rato roeu a roupa do rei de uma. Ah, o rato roeu a roupa do rei de uma. É. Quando eu era pequena... Quando eu era pequena eu bagunçava muito. Quando eu era pequena... Namorada Brenda? Quando eu era pequena... Gabriela? Quando eu era pequena... Quando eu era pequena... Quando eu era pequena... Eu bagunçava muito. Eu maltratava os animais. Eu bagunçava muito. Eu vomitava muito. Não! Eu bagunçava muito. Eu batizia. Bagunçava. Pausava. Bagunçava. Quando eu era pequena eu bagunçava muito. Eu bagunçava muito. Bagunçava muito. Eu bagunçava muito. Bagunçava. Mais uma. O Cadu. O rato. Cadu chamou de rato. Ah, o Cadu. Parece o Gabriel. O Gabriel. O Cadu parece o Gabriel. Quando penso no Gabriel. O Cadu parece o Gabriel, seu primo. Eu não mereço. O Cadu parece o Gabriel, seu primo. Ele parece o Gabriel, meu primo. É. Valeu, gente. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Foi bem divertido, né? E muito obrigada, Beca. Eu que agradeço. Ela mora lá em Brasília. Vim pra cá só pra gravar. É. Aqui em Odo. E eu vou deixar as redes da Beca aqui embaixo. Se você não é inscrito no canal dela, eu também vou colocar aqui. Se inscreva no meu canal. Compartilhe esse vídeo nas redes. Curte também. E é isso. Até o próximo vídeo. Você quer falar alguma coisa? As minhas redes, né? Ah, tá. Não. Vai estar aqui embaixo. As minhas e as suas. Ah, então tá bom, gente. Deus abençoe. Um beijo. Tchau, lovers. Ai, que lindo. Gente, eu esqueci quase. Eu lembrei ela. Isso, a Beca também. E o Cadu também. Esse espaço aqui é do programa da Camila. E assim, muito obrigada mesmo por ter concedido esse espaço aqui pra gente. Esse cenário é maravilhoso. Muito obrigada, tá? Eu adorei, gente. Eu tô tão feliz. O cenário do programa Aracá aí com essas estrelas maravilhosas. Beijo, gente. Beijo, tchau.